Oi, gente! Cá estou eu com mais um vlog pra gente. Eu tô com a cara branca. Cá estou eu com mais um vlog pra este canal. Já clica em gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram. Tá com sono, amor? Que tá aparecendo aí na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Gente, minha neném tá com sono, mas a gente tá saindo. Então eu espero que ele durma no carro. Eu tô com a cara branca e brilhando porque eu passei filtro solar. E o filtro solar que eu usei foi o filtro solar das meninas. Ó, gente, esse daqui, e aí o que acontece? Ele deixa com a cara mais clara. Acabou meu filtro solar, tenho que comprar outro. Mas aí eu passei esse daqui porque hoje tá frio, apesar de tá frio, tá solto. Por isso, vou passar um pozinho só pra dar uma disfarçada porque tá estranho. Tive que passar um batom, né? Porque assim, você passa um pó e fica com a cara toda branca. Daí eu passei o batom e blush, gente. Falei que não ia passar maquiagem hoje. Mas eu não tava querendo passar maquiagem, gente, porque tá me dando espinha. Quero comprar uma base melhor, porque a base que eu tô usando tá me dando espinha. E é uma base de uma cor que não é da minha pele. Então eu tenho que procurar uma base. Até pesquisar uma base barata e boa. Disseram que não que é da Mari Maria, é boa. Pra achar, eu tenho que ir numa loja especializada. Partiu. O que é o caneta aí? Eu nem falei pra... a gente vai fazer. Eu vou fazer várias coisas. Vamos no mercado, vamos entregar aliança. Porque a gente vende alianças aqui também, então se você for de Maringá, a gente entrega. Entrega aliança e... Passar no mercado, já falei. O que mais? Passar no correio. E mais alguma coisa que der, a gente já aproveita a viagem. Gostante, faz a vista, sei lá. É, né? Nossa, e minha orelha tá geladinha. Gostoso. A gente choveu, esfriou. Hoje não tá calor, mas tá sol. Então, glória a Deus. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Eu tô com muita, muita fome O Jefferson acabou de entregar a aliança Aí as crianças dormiram E aí eu falei pra ele parar nesse mercado aqui E procurar alguma coisa pra eu comer E olha aqui, eu acabei de almoçar Entrei aqui, vou lá direto na padaria Ver o que tem de gostoso Pra eu comer Porque eu tô com muita fome Zero açúcar mais ó 3,69 Tô gravando na câmera do meu celular Então a imagem deve tá ruim Gente, eu almocei Era quase uma hora da tarde Agora vai dar duas horas Duas e meia E eu já tô com fome Tô chocada, como que eu tô com fome Já cheguei onde eu queria, acho que eu vou levar esse salgado aqui Tá 6,97 É uma hot seria torta, acho que é assim que fala Só que tem pedaço de carne também A carne seria o ideal pra mim Porque a carne sustenta mais Esses salgadinhos aqui também Mas eles são fritos Então não são saudáveis Né Aí tem comida também Tô pensando em levar carne de frango Pra comer Mas saudável Essa daqui ó Mas eu tenho que levar alguma coisa pro Jefferson também Ele vai querer Ele vai ficar com fome também A hora que você vê alguém comendo Dá vontade de comer Não é verdade? Eu vou levar pra mim e pra ele Acho que eu vou levar a carne de frango E aí eu peguei uma pamonha também Gente, a pamonha tava cara Olha, pra quem pagava 5 reais Uma pamonha no interior Pagar 10 reais uma pamonha na cidade grande É triste Pamonha Olha isso aqui Que delícia Nossa, fazia tanto que eu não comia Mãe, não eu trouxe água? Porque tá me dando sede Vamos pegar lá no outro Ah, lá no bem bom tem Água de graça No bebedouro gelado ainda Gente, a pamonha tá muito doce Chega me deu sede Agora a gente vai lá no bem bom Até chegar no bem bom Será que a gente sobrevive com esse açúcar na boca? Vamos lá, sim Doce, doce, doce E não tinha pamonha esse salgado Só doce Se tivesse salgado, a Rafa ia misturar as doces Chegamos aqui no mercado Gente, tô aqui no bem bom Atacadista A gente vai comprar algumas coisas Mas não é coisa de cesta básica Tipo, é suco, fruta, pão Essas coisas que tá sem em casa Sabe aquelas coisas que você come fora de hora? É isso Se a gente vier comprar aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Quando a compra estiver pronta Porque a gente tá na correria hoje aqui Música Música Já estamos de volta Glória a Deus por essa mesa E aí já vou guardar as coisas Eu coloquei aqui só pra gravar, gente Porque geralmente meu marido já chega guardando as coisas, tá? Inclusive as água com gás ele guardou Eu coloquei de volta E aí Depois eu chamo a Mari pra me ajudar a guardar E ela ama Ela é o livro Ela ama participar dessa atividade Guardar as coisas Ah, faltou terminar de colocar os bolinhos aqui Então vamos lá Tem algumas coisas Tem algumas coisas que eu comprei aqui Que eu não costumo comprar Mas enfim, vamos lá Tem limão Cebola roxa pra fazer sanduíche Pão de hambúrguer pra gente fazer hambúrguer E aqui a gente comprou 500 gramas de presunto, ó E 500 gramas de mussarela É muita mussarela, gente, fatiada Aí Maionese Essa da Heinz Que eu gosto tanto E ketchup, gente É maior Porque as meninas amam ketchup Então Compre ketchup também Aí esse pão de forma aqui Que não tem leite E aí Papel higiênico Tava precisando Maçã Esse aqui não tava barato, gente Tava R$6,50 Achei meio caro Uva Comprei essas barras de chocolate Tava na promoção Aí eu comprei esse creme de leite Tava na promoção Esse leite condensado também tava na promoção Cheiro verde Tá faltando a salsinha Bom, eu já comprei a salsinha e a cebolinha Mas eu estou assando a salsinha Porque Eu não adoro Quem adora Deus, mãe O que? Eu não tô entendendo Quem adora Deus, mãe Ah, tá A mãe falou que você adora isso aí Nossa, gente Desculpa Mariana só adora Deus O que você gosta, né, Mário? O rabo é esse Entendi, filha Desculpa A mãe falou errado Bolacha Crem crack Que é essa bolacha aqui em casa Mas você não quis comprar da Marilão, não Você comprou da Isabela Você comprou da Isabela Ah, então eu peguei errado Não sei se é muito bom, não Faz tempo que eu não como bolacha Isabela, hein Geralmente eu compro só Da Marilão Que é melhor Aí eu leço umedecido Se comprava três Saia na promoção também, gente Então eu comprei três Ovo Tava R$15 Carne de frango Comprei um peito de frango Compramos Coxa sobre coxa E também Carne moída E esse aqui eu comprei pras meninas Porque esse aqui a gente tem que renovar direto Porque Ou elas pintam muito e acabam Ó, Mário, o que a mamãe vem aqui ver? Ó Isso é pra mim, mãe Segura Gostou, Lívia? Gostou Aí aqui tem água com gás Banana Pão francês Iogurte pras crianças Iogurte pra mim Batata Já falei Esse, né Cebola Ah, que a salsinha que eu tava procurando Que é do cheiro verde E é só, gente Isso aqui acho que deu R$300 Já fiquei pagou lá Eu não sei Quanto ficou Tá meio escuro aqui dentro de casa Porque é escuro Não tem nada O que a gente vai O que a gente vai fazer agora? A gente vai guardar as compras E depois que a gente guardar as compras Vocês vão pintar na mesa Tá? Mãe, não tem um negócio para novo? Tem A mãe tem folha de papel ali Para vocês pintarem Não é surpresa, mãe Não é surpresa, não Bom, gente Agora eu vou fazer um pãozinho Com carne moída Aqui para as crianças Na esperança delas comerem E dormir um pouco Ai, porque hoje Ninguém tirou soneca As crianças até duraram Uma sonequinha no carro Que vocês viram, né Mas não durou nada Ela chegou no mercado No outro já acordada Então não adiantou nada Daí eu vou fazer uma carninha aqui Para elas comerem Carne moída Estou cozinhando aqui Com tomate E eu não coloco água nela Porque senão fica Borrachuda Ela fica ruim, sabe Então eu deixo a própria água da carne Fazer o seu trabalho Para cozinhar Tá pronto Olha só o que a mamãe fez Para os nenéns dela Vou pegar o Ethan também Está todo mundo desenhando aqui Vem, Ethan, comer Eu estou arrotando caldo de cana Porque a gente tomou um caldo de cana Você gostou do caldo de cana, Mari? Gostei de hoje De hoje, minha filha Tomou hoje Caldo de cana Que a mamãe deu para você? De que? No carro De limão Gostei, gostei Mas parece Meio limonada Não parece? Parece limonada No dia seguinte Luz Vem, vem Boa noite Olívia Boa noite Boa noite Gente Olha só quem hidratou o cabelo hoje Não tem O cabelo mais Tchau, tchau Olha, a Olívia não pode aparecer Que ela já fala tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que você fez no cabelo hoje? Eu fiz tchau, tchau Boa noite O Itam dormiu As minhas estão aqui acordadas, né Mari? Mamãe Eu hidratei o cabelo delas hoje Com nanoline E passei óleo de mectação no meu cabelo Tá aqui E a Olívia quebrou isso daquilo E a Olívia quebrou o peito Né? E agora, gente? E agora eu tô com muito sono, gente Nossa, como eu tô com sono Como eu tô cansada Nossa, hoje eu não gravei nada Porque foi um dia off Ó, quem tá com sono também Quer dormir? Porém, Mariana está aqui Porque nós temos uma novidade, né Mari? O que que vai acontecer? O que? O que que você vai fazer? O que? Conta pra mãe Pode contar a novidade pro pessoal, Mari? Ó, gente Na viagem Na viagem O dia amanhã Eu vou furar a orelha Vai furar a orelha? Vou Mamãe Você falou aqui pra mim A gente vai furar a orelha No lugar Você falou pra mim Eu falei? Você falou pro pai também Falei? Eu tenho testes Você tem? Tá Mas você vai querer colocar brinco? Vou E a Olivia também vai furar a orelha? Eu quero Eu quero uma bolinha de dourada com Dourada, mamãe É, a Mariana vem me pedir pra furar a orelha E a mamãe deixou, né? Eu quero uma de bolinha Isso Aí você é corajosa Você vai deixar furar a orelha? Tá A mamãe vai gravar Você Furando a orelha Você vai deixar Então tá bom O que a mamãe fez do seu cabelo hoje? Tá tração Só que a mãe Só que eu Que alguém Ô gente Eu vou mostrar alguma coisa Ô gente Você não viu Uma coisa Que eu vou deixar Que que eu não vi Que eu não vi A Maria falou que é segredo Segredo, gente O que que você tá procurando, Olivia? Passar batom Você vai passar o que? Batom, Olivia Olha, vê se eu posso com isso Batom Isso Gente, mas tá um pouquinho fora Ele fez a batalha Mas tudo bem Eu não me assusto Vou manter que é só esse aqui, mãe Olivia, mais batom não Não vai, mãe Nem se espeta Chega de batom Não, Olivia Você guardou o da mãe Não pode mexer na carteira da mãe Guarda a carteira Bom, gente Chegou a minha hora de reagir Vocês tão vendo Meu cabelo todo oleoso assim? Então Eu passei esse Pré-pull aqui, ó Da linha da Nanoline Durante o dia E eu deixei A tarde toda Com o cabelo Umectando com esse óleo Porque ele tem Um complexo nutritivo É pra etapa de nutrição do cabelo Aí agora eu vou continuar Esse tratamento Agora à noite Não é legal Lavar o cabelo à noite Mas Acabou que Durante o dia Eu lavei o cabelo das crianças Dei banho no item Foi assim Uma correria Que eu acabei Não sobrando tempo Pra eu lavar Meu cabelo mais cedo Só que eu não vou dormir agora Eu vou gravar dois vídeos Então Meu cabelo Ele tende a secar rápido Eu acredito Que eu não vá dormir Com ele molhado Mas De qualquer forma Se eu dormir E ele acordar Daquele jeito amanhã É só eu dar uma ajeitadinha Porque ele vai estar nutrido Que aí ele fica bom Então vamos lá Por que será que Quando você vem aqui Falar uma coisa As pessoas ficam caçando Coisas pra descredibilizar Aquilo que você tá falando Igual Tá uma bagunça No meu fundo ali Mas é que eu separei Muita coisa pra doar Tô com um monte de roupa Pra doar também Então tá uma bagunça Separei umas partes Coisa E tem umas coisas também Que eu vou presentear Quando eu fiz o vídeo De minimalismo Gente, sério O que é de pessoa Que apareceu Pra descredibilizar Meu vídeo Sabe Ai Fala que é minimalista Olha a bagunça Que tá seu quarto Olha o tanto de coisa Que tem aí no fundo Eu não sei O que a pessoa ganha Vindo querer descredibilizar Aquilo que A pessoa tá falando Que a outra Tô falando um monte de pessoa O que ganha Vindo descredibilizar Aquilo que o outro Tá falando Sério Eu escolhi Ter uma vida Mais minimalista E isso não vem De copiar ninguém Uma coisa também Que me incomoda Quando as pessoas falam Que eu estou copiando Ah, tá copiando fulano Copiando cicrano E a maioria Dessas cópias Que eles falam Que eu tô copiando Eu nem sigo a pessoa Ou A pessoa não tem Nada a ver Com o meu estilo de vida Nada a ver A pessoa é rica Lá Tem outro tipo De cabeça Outro tipo De mentalidade Enfim, gente Me irrita Sabe Esses tipos De comentários De pessoas Eu tô até bloqueando A minha rede Porque eu queria Sabe Ter aqui no meu canal Pessoas que realmente Apoiam o meu trabalho Sabe Eu fiz um vídeo Falando que eu Abri a vida Né Meu Deus Tive tanto comentário Negativo Aí teve uma amiga minha Que postou um vídeo É a mesma coisa Parecido, né E tipo assim Muitos comentários Sabe Lindos Apoiando Eu falei Meu Deus Por que será que Eu sou tão atacada Eu fico chocada E aí eu comecei A refletir um pouco Sobre isso Sabe E aí eu tô Agora removendo Das minhas redes Principalmente do Instagram Pessoas que só aparecem Pra me criticar Pra descredibilizar Pra falar mal Do meu esposo Pra falar mal Dos meus filhos Eu não tô com paciência Gente Se você tá querendo Ser bloqueado por mim Agora é a hora Porque eu grávida Eu fico com Com a tolerância menor Do que não grávida Sabe Tinha gente Que eu tinha restringido Tava lá Né Pendurado Não Talvez essa pessoa Tava de TPM Vem aqui Falar as coisas Pra mim Num dia ruim Que nada Depois apareceu lá De novo Não é possível Que vai viver de TPM E aí Agora eu tô sem paciência Eu tô bloqueando mesmo E agora eu vou terminar Esse vlog por aqui Gente Porque eu vou gravar Dois vídeos Vou gravar um vídeo Pro meu canal De leitura E um vídeo De perguntinhas Porque as perguntinhas Eu deixei lá no Instagram Elas vão sumir Se eu não responder Então eu vou responder Já vou deixar gravado Não sai daqui Sem clicar no gostei Se inscrever no canal Dá uma olhadinha na descrição Me seguir no Instagram Fiquem com Deus Tchau O passado E volta atrás Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez Agora é minha vez E aí Obrigado.